É interessante quando você começa a observar minuciosamente, destemidamente, porque a mente se recusa a querer olhar, então ela faz barreira, mas se você consegue exercitar uma observação minuciosa mesmo, destemida, você começa a compreender a natureza exata que move as relações. Se você não consegue entender, se você não tem a percepção da intencionalidade condicionada, a tendência, como a gente vê na própria história e na história que você vê aí na sociedade, é que o homem fica migrando de relacionamentos em relacionamentos. Ele está buscando aquela necessidade de sentir algo mais profundo, de ter segurança, a satisfação sensorial e a facilidade do viver, de encontrar alguém que tenha uma afinidade profunda. Mas como essa estrutura não consegue isso, fatalmente chega um momento que começa a ter as crises dentro da relação. E aí como as pessoas não olham para... não tem uma cultura que ensina a olhar ela à natureza exata, que sustenta a intencionalidade das relações delas, elas simplesmente querem acabar com o conflito, acabar com a dor. Então a pessoa separa e logo continua com a mesma estrutura, buscando a mesma intencionalidade adoentada. ela vai repetindo, né? Isentos relacionamentos, isentos casamentos, isentas separações e fica no mesmo ciclo. Fica fazendo a mesma coisa e esperando um resultado diferente. Então se não tiver uma percepção da exata natureza da intencionalidade, essa intencionalidade não muda. Não vai conhecer nunca uma intencionalidade que está livre dos cálculos pessoais. Agora é interessante que quando você desperta, né? E entra num processo de autoconhecimento, de ego-conhecimento, né? de conhecer como é que realmente funciona você exatamente, o que é realmente a natureza das suas atividades e relações, você vai chegando cada vez mais a uma percepção exata do que move a sua intencionalidade. Então fica fácil de você ver, tanto em si mesmo, como na maioria dos relacionamentos à sua volta, qual que é a natureza exata que fundamenta. E é fácil de perceber, né? Que no primeiro momento é aquela necessidade de você sair de um ambiente opressor familiar, certo? Que limita a livre expressão do ser que você é. Você quer arrumar alguém, certo? Que dê alguma identificação mental, nem tanto nem mental, hein? No sensorial, ali na aparência da beleza condicionada social, né? Então bateu ali com o teu condicionamento de beleza, deu um frissonzinho, então você vai pra isso, e se bater um pouquinho as ideias e o sentido de objetivo acaba se ajuntando, né? Acaba se casando, acaba se sujentando e tal. Daqui a pouco começam os conflitos novamente, porque só o sexo e só aquela segurança financeira não sustenta uma relação. A solidão que ambos carregam, a insuficiência psicológica que ambos carregam, vai começar a fazer exigência descabida um do outro. E aí começam os conflitos e também aquele doloroso processo de ajustamento e de domestificação. Se você está num processo de autoconhecimento, começa a cair de forma bastante dolorosa, porque eu percebo que uma das coisas que a mente faz é criar uma dor muito grande para que você não veja a natureza exata da coisa, né? Para que você se identifique com algum impulso emotivo reativo e escape dessa situação que está produzindo dor, sem ter um pleno percebimento de toda essa estrutura adulterante. se você não vai mais fundo, você começa a perceber que a intencionalidade muda. Se antes ela estava só no sensorial, na busca de validação parental e social, na busca de segurança financeira e na gratificação dos sentidos, ela migra para a intencionalidade que vem da culpa, da responsabilidade, que também não sustenta. Você não vai conseguir ficar dentro de uma relação se ela está moldada em cima da responsabilidade e do peso do passado. Se você, nesse momento, também não se identifica com a dor que essa percepção, que a intencionalidade ainda está na culpa e na responsabilidade, e você não responde ao impulso emotivo reativo que pede para você fugir da dor de estar percebendo ainda essa limitação de que não existe o pleno sentir e a genuína afetação, quem sabe vem um outro nível de percepção que altera a intencionalidade que movimenta a relação. Isso se você alcança esse mais elevado estado de percepção da própria intencionalidade. Quando chega nesse ponto, que é muito difícil de chegar, inclusive, o ser humano percebe a grande impotência que ele tem e que vários artistas colocam aí, aquela música dos titãs insensível. Insensível. Até parece loucura. Eu não quis te ferir, mas é a verdade mais crua. Eu não consigo amar. aquela outra do Arnaldo Antunes que fala socorro, não estou sentindo nada. O ser humano chega ao pleno percebimento da sua incapacidade de... dentro dessa estrutura pela qual ele funciona e que, através do intelecto, ela foi esclarecida ao ponto de chegar a esse percebimento minucioso e destemido de si mesmo, ele percebe a incapacidade de manter genuínas relações dotadas de real afetação, uma afetação que ela não é produzida por cálculo do auto-interesse, mas sim por uma transpessoalidade. Ele percebe e sente a necessidade disso, de conseguir ter um real sentir, de conseguir ter uma verdadeira intimidade, não só dentro de suas relações mais próximas, mas conseguir ter uma verdadeira intimidade com toda a forma de vida, de que as coisas que ocorrem mesmo no mundo em que ele está vivendo, realmente toquem a ele, não só naquele nível intelectual que percebe as coisas que estão ocorrendo, mas que não sente, fica só no nível da percepção intelectual, mas não tem um real sentir, não existe real comunhão, não existe real compaixão. Esse, para mim, eu acho que é o maior sentimento de impotência do ser humano, ele perceber que ele não consegue real contato, que ele não consegue real comunhão com nenhuma manifestação de vida, por mais que agora ele queira conseguir isso de maneira consciente. Ele queira sentir isso simplesmente por isso, e não por aquela intencionalidade adolescente ou aquela intencionalidade pré-adulta. Ele está alcançando esse estado de adultez e percebe a total impotência de por si mesmo conseguir isso. Percebe que precisa ter alguma outra ocorrência interna que produza uma total libertação da intencionalidade dos cálculos autocentrados dessa estrutura que foi criada ao longo dos anos. sem uma ocorrência de algo além do esforço próprio, porque já foi percebida a impotência, não tem como saber o que são relações livres do controle, livres do medo, livres da insatisfação, livres dos ciúmes, livres do tédio, livres da solidão sentida a dois, não tem como. O máximo que se pode é fazer aquele esforço da simulação, aquele esforço para não produzir adulterações, permanece a vida sem leveza. e há uma percepção que qualquer movimentação que você faça, a estrutura é a mesma, vai produzir o mesmo resultado em outras ambientações. consciência. Nesse ponto, parece que a mente chega num, parece que ela chega num beco sem saída, ela se vê num beco sem saída. É interessante perceber assim, ela vivencia de forma madura e passiva uma espécie de fundo de poço, mas de forma muito consciente, que é indiferente dos outros fundos de poço que ocorreu no processo dela, que é compulsório, é extremamente confuso, a pessoa não consegue ter entendimento do que está ocorrendo. Naquele momento, há um, como em todo fundo de poço, há um desespero, mas não é um desespero tão consciente desse no mais elevado estado de percepção em que você tem conhecimento de causa do que está ocorrendo, do que já ocorreu, e vê mesmo a limitação da coisa, que é muito profundo, porque isso toca, essa incapacidade de real afetação e de real sentir, toca todas as atividades suas. Não é só nas relações familiares, toca todas, você é incapaz de realmente, não intelectualmente, realmente, visceralmente, se colocar no lugar do outro, de se fazer um com o outro. e é interessantíssimo, você vê esse processo da mudança das intencionalidades, da recuperação da intencionalidade, de tirar ela da pessoalidade e levar ela de forma consciente à transpessoalidade, essa intencionalidade pessoalizada, ela é inevitavelmente separatista e calculista, cheia de medição. Essa intencionalidade transpessoalizada, ela está livre do cálculo, então ela está livre do controle, ela está livre do apego, ela está livre do cálculo autocentrado. se não alcançar isso, é uma existência jogada fora. É uma existência que ficou na superficialidade de todo tipo de relação. Fica na superficialidade da relação com a natureza, fica na superficialidade da relação com as pessoas, fica na superficialidade da relação com a própria realidade que sustenta todas as formas de viver. Fica só na superficialidade. Não vai conhecer nada com real propriedade. E dói essa superficialidade. Dói você, dói demais. É tudo muito superficial. Você vê aqui que é óbvio como está estabelecido uma relação superficial, que a maioria das pessoas não investigaram isso, não chegaram ao conhecimento disso. Então, acha que é normal, que é natural, então, fica, né, a coisa. Fica nisso mesmo. Nesse plano é tudo, é muito raso, né, muito raso. eu vejo que se o ser humano ele não consegue desenvolver a capacidade de observar de forma muito rápida, ali instantaneamente, no pulo do gato, o movimento do mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial, que é todo passado, que é toda carga de conhecimento de certo, errado, de bem, mal, toda a escala de valores. Se ele não percebe isso, ele não percebe também os impulsos emotivos reativos que pedem para fugir da dor que a mente cria, para não ter uma percepção plena que desintegre ela. Então, ele vai ficar pulando, 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 certo? Tentando fazer diferente, mas sempre permanecendo no mesmo modo operantes, porque a estrutura está lá. recai, a verdadeira recaída é a recaída na pessoalidade. Então, enquanto na dor, a pessoalidade abaixa um pouco, passou a dor, vai voltar inevitavelmente a identificação com a pessoalidade. Continua fazendo as coisas através dessa estrutura. A dificuldade é o ser humano bancar, ficar em um estado de madura, passividade, observadora, não reativa e receptiva a uma nova intencionalidade natural, espontânea, que não é fruto do cálculo, da medição, do interesse próprio, da culpa, do medo. Tem que passar por cima de tudo isso, né? É, só olhando, sentindo percebendo todos os impulsos emotivos reativos escapistas, não alimentando a estrutura, e que tem, que impulsiona de você fugir da dor que pode fazer que colapsar a estrutura, se bancar essa observação e esse sentir pleno dessa dor que faz a estrutura agonizar, quem sabe uma estrutura totalmente depurada possa se apresentar, uma estrutura que apresente uma revolução transcendente de toda intencionalidade. Fora isso, a vida não tem leveza. Fora disso, a vida não tem naturalidade. Fora disso, inevitavelmente, a vida não tem espontaneidade. Porque por melhor intenção que você tenha, tem esforço. Sim, porque a intenção não é natural. A intenção produz atenção. É. Então, será que tem algo que pode realmente libertar a gente da intencionalidade calculista? que a intenção, a boa intenção ainda é cálculo, né? É, até eles falam de boas intenções e o inferno está cheio. Você ainda está calculando, mas de qualquer forma não está fazendo será que tem uma ocorrência que pode nos libertar? Você não está fazendo o que você fazia antes, através dessa boa intenção, entre aspas, mas ainda tem peso, ela ainda é pesada, não tem espontaneidade, não é natural. Você contraria, você se contraria. Você se ajusta, você domestifica, certo? É aquela coisa, mas... Você engole seco. É, mas tudo bem, né? Certo? É, mas assim, enquanto não tiver... E é importante isso, porque você está, de certa forma, quando você está fazendo isso, você está sufocando a pessoalidade, né? Porque ela fica se debatendo porque você não está fazendo aquilo que ela está pedindo, né? Contariando. Eu acho que é, mais ou menos aquela cena do revólver antes de ele entrar no elevador, que ele fica no quarto lá com o Sr. Marco, olha lá, né? Faça isso. Faça ou não faça? Faça ou não faça? Faça ou não faça? Faça ou não faça? Faça ou minha vontade ou não faça minha vontade? Quer dizer, é um momento que antecede esse entrar num estado de madura passividade não reativa e que é receptiva. Tem que vir uma luz além do meu... além do meu esforço. Esse momento é o momento de se contrariar, né? Contrariar essa persona aí. Contrariar, né? Contrariar. Já não tem... Exatamente. Você contrariar... o esforço que tinha no início quando você começa a observar. Mas ainda é uma... é uma reação ainda dentro do conhecido, dentro... dentro do que está aí. Não é nova, não é fresca, não tem frescor. Ela não tem sabor. Ela ainda é insonsa. Aquela coisa que não... né? Porque você faz ali a coisa... Não tem a livre expressão do ser... Não tem. que você é. Tem sempre um condicionamento. A mente mede e traz o condicionamento de como que você deve agir. Ela vai condicionando tudo. É. Certo? Não tem frescor. Aí você vai... Ela vai condicionando de novo aí com essas coisas. Aí você vai observando e vai vendo o falso daquilo. E aí ela traz outro tipo de condicionamento. Outro tipo e vai vendo... Como reação. É. Mas aí você vai vendo. Se você está observando, você está vendo ali a coisa, a coisa vai indo embora. Vai enxugando. Vai, vai. Mas sempre traz uma outra coisa. E a gente percebe hoje rapidamente que aquilo também está condicionamento. Vamos quebrar esse condicionamento. Vamos descondicionar. tal. E vai energia, né? Vai... Eu percebo que toda forma de reação da pessoalidade ela empurra você para uma nova forma de condicionamento. Ou tenta trazer você para um velho condicionamento. Mas ela te mantém sempre preso dentro da esfera do condicionamento. É, mas quando você... Que é o conteúdo da mente. Ela não deixa apresentar, não deixa a mente receber algo não manifesto. novo, que pode ser extremamente lúcido, amoroso, integrativo, revolucionariamente transcendente. Não traz nada irreverente que não seja ali do campo mental. Isso. Nada que possa botar fim ou, sei lá, colocar essa pessoalidade no seu devido lugar. Se é que ela tem lugar mesmo. Sim, é. Será que ela tem lugar mesmo? É, só para comunicar, a gente não sabe. Não pode conjecturar. É, não pode afirmar categoricamente porque... Isso. Nem está no nível dos conceitos, porque os conceitos também não resolvem quando você chega nesse ponto de percepção de si mesmo, da limitação de si mesmo, de transcender a si mesmo. Mas sente uma emergencial necessidade de tocar algo em si mesmo que realmente... Seja diferente, né? O que é agora foi sentido? Faz sentido e faz sentir de forma diferente do que foi sentido durante toda essa vida de experiências incompletas e incompreendidas. É, porque a gente sabe... Porque falta lucidez para compreender todas elas. Porque a gente sabe o que é sentir dor, mal-estar, angústia, ansiedade, né? A insatisfação... Simulação de felicidade. É, euforia. Simulação de unidade, né? Tudo isso. Simulação de comunhão. Porque, assim, a mente, ela adora pegar as coisas para ela. Então, você tem uma sensação de euforia, ela já vem dizer que você está... Opa, estou iluminando. Opa! Então, você tem que estar muito atento ali porque ela pega rapidinho a coisa, né? Ela confunde muito as sensações. Ela... Ela não tem lucidez. Porque ela... Quando ela começa a entrar ali na coisa, ela já vem com o pacote de memória dela. Então, não tem nada novo. Exatamente. Não tem nada com invasidade, com... A estrutura está ali. A estrutura é suja. A estrutura é suja dos condicionamentos de tudo que foi vivido ali, vivenciado. Essa estrutura vive de colocar remendo novo na roupagem velha. Ela põe, assim, um enfeitinho, um adereço, uma coisinha ali e tal, né? Mas... Logo, você já percebe que é a mesma coisa. É só tirar aquela coisinha do lugar que você já vê. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma peça. E a intencionalidade dela sempre é manter a permanência dela. De qualquer forma, ela quer estar presente. Ela quer... Ela quer a continuidade dela mesma. Ela quer continuidade. Ela não quer... Ela não quer... Não, peraí. Eu quero fazer parte também. É muito sutil. É muito sutil. E eu vejo que é um momento aí que mais uma vez a gente tem que ter muita paciência. Um momento, assim, de estrangulamento no processo de depuração psíquica e de desapego é exatamente de você se desapegar do que parece ser mais caro a você. Que é se desapegar da própria vontade de ação. Enquanto você não tem essa percepção da limitação da mente, você segue esse impulso que a sua mente é inquieta. Ela está sempre pedindo por uma atividade. Que não é atividade. Na realidade, é reação. E é reação sempre condicionada. Então, se não conseguir esse desapego do impulso de ação... É, esse impulso reativo, né? Certo? Você não tem como conhecer algo além dessa estrutura pela qual você vem funcionando de forma limitada. É, que dá uma mudadinha ali, outra ali, não dá para dizer que, olha, agora... Que não conhece o que é quietude mental real. Que não conhece o que é um estado de bem-estar comum, não oscilante. Certo? Que não conhece o que é real intimidade, o que é real comunhão, o que é felicidade, o que é real criatividade. Não conhece isso. Então, aquele negócio que eu vejo assim que vem dos cristãos lá. Eu não sou eu quem faço a obra. É o pai em mim. Ou seja, vamos pegar a palavra pai e vamos dividir as letras, né? Pai seria um princípio amoroso e integrativo dentro de nós. Se não manifestar um princípio que seja amoroso e impessoal, vai continuar o princípio que não é amoroso e que é pessoal. Que não é integrativo, que é separatista. É, que o tempo todo ele quer tomar as rédeas da coisa, né? Ele quer o tempo todo estar à frente de tudo. ele não deixa, ele não cede, ele não dá espaço para esse princípio amoroso, integrativo e pessoal tomar o espaço que é dele, na verdade. Que é dele. Recuperar o espaço que é dele. Recuperar o espaço. Essa seria a real recuperação. É. Essa é a recuperação. Sair da pessoalidade separatista e recuperar essas palavras ficam até difíceis nesse momento. Essa estrutura que é estruturante mesmo na integração. Abarcante. Na amorosidade. No bem-estar. Que agrega. Que integra. É. Fora disso, a existência me parece que às vezes fica até mais pesada de quem não tem nenhum conhecimento tanto do processo. Porque aí você percebe a limitação de tudo. A limitação da própria expressão e a limitação do que está expresso na sociedade, nos ambientes, nas circunstâncias, nas atividades. Você percebe a total falta de sentido de se movimentar. Você já viu o falso de toda essa estrutura social. Isso. Então, quem ainda não adentrou no processo é mais fácil porque eles ainda estão iludidos com tudo isso aí. Acha que é isso aí, né? Que viver é isso aí. que a sociedade pede e percebe a ausência de lucidez para transcender toda essa limitação de sentir, de pensar e de interagir com real significação. De agir livre desse cálculo umbigoide que só produz controvérsia que só produz a seu devido tempo desafeto. Ele só vai reforçando cada vez mais, né? Toda essa estrutura. Além de não produzir real afetação, significativa afetação, produz amargo desafeto. É. Você não está aí de... Conturbado desafeto. Valley 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 E aí